Bom dia, tudo bem com vocês? A Carol tá aqui do meu lado. Hoje a gente tá aqui na MazeFest. A gente veio até São Paulo. Hoje é dia 25 de novembro. Domingão. E hoje aqui, ó. Não deu pra ver. Agora dá. Na MazeFest, que é o maior encontro da América Latina de streetwear. E de quebra, obviamente, tênis. Não sei se vocês sabem, mas eu sou um sneakerhead. E o sneakerhead é uma nomenclatura que a gente escuta falar bastante nos Estados Unidos das pessoas que são apaixonadas por tênis. MazeFest, que é o maior encontro da América Latina de streetwear. MazeFest, que é o maior encontro da América Latina. To the night We are the lost life I wanna climb up high And count the cars below me Watch airplanes kiss the sky Build doors of smoke unfolding I wanna climb up high And count the cars below me Watch airplanes kiss the sky Build doors of smoke unfolding To the night We are the lost life Climb up high Watch airplanes kiss the sky I wanna climb up high Watch airplanes kiss the sky And this was the video of the Maze Fest here in São Paulo A gente ficou bem pouco Mas deu pra fazer umas imagens legais Espero que vocês tenham gostado do vídeo E... Carol, o que você achou da feira? Achei legal Pra quem gosta de tênis A única coisa que a gente gostaria de falar e deixar registrado em vídeo A gente queria entender o porquê que esses produtos custam tão caro no Brasil, né? É... A gente viu tênis lindos Coisas legais Só que, assim, tênis por 3 mil reais Tênis por... né? Os mais simples, 1.500 reais Fica um pouco fora da nossa realidade, né? Eu... acho que o tênis mais caro que eu comprei é um terço desse valor, enfim Mas é uma feira legal, acho que vale a pena sim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu, até mais